Tem alguns dados também que eu separei para trazer para vocês, porque quando aconteceu a pandemia, eu estava na transição da indústria, de maquinário para a indústria de fertilizantes, e eu vi duas realidades, duas indústrias distintas, mas vivendo aquela realidade, e como foi a transformação de um lado e de outro, seja em insumo, seja em maquinário. Mas tem um ponto comum, o público agro no Brasil está passando exatamente neste momento por uma transição geracional. Então a gente tem ainda os decisores, como a primeira, segunda, terceira geração, que trabalhava na cadernetinha, boa parte dela, que ainda é muito relacional, que precisa fisicamente falar com alguém para fechar o negócio, mas a gente teve um ponto de virada agora nos últimos dois anos, porque muitos sucessores, que antes não voltavam para o campo, estão voltando dos seus cursos lá fora, muito bem preparados, e voltando para o campo. Então a média de idade dos nossos produtores rurais é de 10 anos a menos do que os produtores rurais, na média, nos Estados Unidos. Só para dar uma referência, é uma pesquisa da Namaquince, que repete uma pesquisa anualmente, e que trouxe esse dado. E no Mato Grosso, se a gente for pensar, 30% do agro acontece ali, no Mato Grosso, e agora Mato Pipa, Abá, que é a região que está mais crescendo, uma região de abertura ainda de mercado, esse fenômeno é mais acelerado do que na região sul, que é de onde o agro realmente emigrou para todo o Brasil. Então você tem perfis, você falou que tem diferentes pessoas. Sim, o público urbano e o rural, bem diferente, tem coisas que são comuns, mas mesmo dentro do público do agro, aí a gente vai para segmentações, regional, por cultura, por perfil, por geração, né? Então tem que ter esse entendimento. Então esse é um primeiro dado que eu trago, que ele é bastante relevante. Legenda por TIAGO ANDERSON